Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa para o seu almoço ou para o seu jantar. É uma refeição completa. É uma refeição sem carne, sem frango e sem peixe. Então, ela é uma refeição proteica, mesmo sem precisar acrescentar proteína animal. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não estão consumindo por uma questão de grana, por uma questão do planeta, por uma questão de saúde, e me pedem mais receitas assim. Então, eu trouxe essa receita que é muito deliciosa, muito cremosa, você vai amar com certeza. Fica aí, afinal, que você não vai querer perder, porque, além de tudo, ela ajuda você a emagrecer, porque é pouco calórica, então você vai adorar. Antes de começar essa delícia, que também é low carb, então é ótimo. Se você faz dieta low carb e baixa de carboidratos, ou se você está querendo controlar o açúcar do sangue, aproveita, se você é novo, se inscreve aqui no canal, lembra de estivar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E o mesmo nome aqui do canal é a Rua Nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar, então, lembrando que os ingredientes, as quantidades e a informação nutricional ficam aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixo sempre, está bom? Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o ovo, vamos bater esse ovo para juntar, claro, com a gema. E se você adora essas receitas low carb, receitas boas para emagrecer, escreve para mim aqui embaixo. Dá a curtida, não é? Primeiro no vídeo, que eu vou saber que você gostou, e escreve para mim aqui, Patrícia, faz mais receitas low carb e me fala do que você quer. Se você quer mais receitas, assim, de almoço, de jantar, de prato principal ou de sobremesa, de lanche, o que que falta para vocês de inspiração? Coloca para mim aqui embaixo nos comentários, que eu venho e faço umas receitinhas assim para você. Isso aqui é ricota fresca. Se você só tiver ricota seca, você pode usar também, com certeza, ou queijo cottage, ou qualquer queijo branco que você tenha aí, porque a gente quer que forme um creme. Nessa minha receita vai mais queijo do que ovo, porque eu não quero que fique como se fosse um omelete. Eu quero que fique como se fosse um creme de queijo cremoso. Você vai entender melhor, então, a proporção de queijo realmente é maior aqui, para ficar bem delicioso, bem cremoso, e o ovo vai servir mesmo só para dar liga. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal falando do que acontece se você comer ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, falando mais sobre diferentes tipos de queijos, queijos que ajudam a emagrecer, enfim, eu tenho várias dicas legais, receitas de queijo, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Vou botar aqui, para temperar, um pouquinho de pimenta-do-reino, um pouquinho de sal, vou colocar um pouco de azeite aqui, para dar mais saciedade para esse nosso prato, não é? Porque a gordura tem esse efeito benéfico e o azeite é uma opção muito interessante. Vou colocar aqui o orégano, para dar um chão, porque queijo e orégano, não é? Tem tudo a ver. Vou colocar aqui um pouquinho de cebola picadinha, bem miudinha, para temperar também, como isso aqui vai no forno. Eu acho que a cebola no forno sempre traz um sabor muito interessante e muito intenso aos pratos, não é? Então, eu sempre gosto de colocar. Além disso, ela traz muitos benefícios para a saúde, para a imunidade, então... Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui também falando sobre os benefícios do consumo de cebola diariamente, assim, na alimentação. Esse creme está pronto, então agora eu vou acrescentar o brócolis. Esse meu brócolis já foi pré-cozido, dá para ver, não é? Só na água e sal mesmo, para facilitar o tempo de forno, mas se você quiser colocar o brócolis cru, não tem problema nenhum. O brócolis é um vegetal muito interessante, porque ele é um dos reis dos vegetais em termos de nutrientes. Ele tem muitos antioxidantes, muitas vitaminas, minerais... Ele é ótimo anti-inflamatório, poucas calorias, pouco carboidrato, pouca gordura, então ele é muito interessante. Ele é muito densamente nutritivo, mas pouco calórico. Então, é uma excelente adição para o seu dia a dia. Vou colocar agora, então, esse preparado aqui, na minha travessa, que eu já untei com um pouquinho de azeite. Deixa eu virar assim, que fica mais fácil para mim. Vou colocar esse preparado aqui, porque a gente vai levar essa delícia lá no forno, para o queijo derreter, para o ovo cozinhar, não é? E dar uma gratinada nisso tudo aqui, que vai ficar maravilhoso. Então, deixa eu dar uma raspadinha aqui, boa, no nosso creminho. Claro que, se você quiser substituir o brócolis por outro vegetal, por exemplo, por couve-flor, por repolho, também vai continuar sendo low carb e você pode variar essa receita também, se você quiser. Então, deixa eu abaixar aqui, deixa eu dar uma assentada em tudo. Bom, então, agora de forma opcional também, como eu falei que eu vou gratinar, eu vou botar um pouco de mussarela aqui por cima. Eu gosto muito de usar a mussarela light, você pode usar o queijo da sua preferência. Me conta, inclusive, qual queijo você costuma utilizar aí no seu dia a dia, que eu vou adorar ver o seu comentário aqui. E lembra, não é? Que normalmente a gente se preocupa com as calorias do queijo e tudo mais, mas no caso da dieta low carb, isso não é tão problemático, não é? Porque a gente não conta calorias na low carb. Então, agora sim, eu vou levar isso aqui lá no forno para cozinhar, gratinar, derreter. E eu já volto aquele pronto aqui, o forno de 180, na volta eu te falo quanto tempo levou e a gente experimenta. Espera aí. Gente, ficou lindo, não é? Mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos, depende do tempo para gratinar o queijo também. Agora eu vou mostrar para você, eu vou colocar na boca já, vem aqui comigo. Vou pegar agora um pouco para você ver aqui como fica a consistência. Olha, faz aí na sua casa que você vai adorar com certeza. Olha isso, gente. Olha que delícia. Hum... Estou doida para experimentar. Hum... Olha, gente, só para vocês verem como fica a consistência, faz aí na sua casa que você vai adorar com certeza. Olha só, gente... Hum... Queijinho por cima, gratinado, olha. Hum... Me conta aqui embaixo, então, com que vegetal você vai fazer essa delícia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... Gente, está maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo brócolis, mas esse creminho está incrível. Faz aí que você vai amar com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum...